Oi gente, eu tenho um super, super convite especial para fazer para você. No dia 30 de junho nós vamos iniciar a semana para Criadores de Mudanças 2022. Eu preparei uma jornada muito especial, recheada de coisas boas, especialmente para você. Então entre os dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, nós vamos realizar a semana para Criadores de Mudanças, que serão aulas ao vivo e gratuitas. E nessas aulas nós vamos falar sobre os segredos do seu subconsciente, como fazer ele trabalhar para você. Olha só! Nós falaremos também sobre a visão da alma e como esses assuntos vão ajudar você a trabalhar as suas visões equivocadas que a mente traz muitas vezes, sabotando você de dar um passo importante. E por último, nós vamos falar sobre como ativar o DNA multidimensional e conectar ao seu self, estreitando os laços de você com você mesmo. Olha que incrível! E isso vai ajudar você a avançar, a encontrar as suas respostas. E você vai ser mais assertivo nas suas decisões, desbloqueando o que está travando ou paralisando você a seguir os seus projetos e os seus sonhos. E tudo isso online de forma gratuita. E se você chegou até aqui, não é por acaso, acredite. Algo muito especial está aguardando por você. E se você quiser participar de todo esse movimento lindo junto comigo, eu vou me sentir muito honrada e imensamente grata pela oportunidade e de receber você na Semana para Criadores de Mudanças, que foi feito com muito cuidado, muita dedicação e muito amor especialmente para vocês. E todo esse movimento promove transformações muito profundas, que vai ajudar você no seu despertar espiritual, na expansão da consciência, no autodescobrimento, no desenvolvimento das suas habilidades na prática, assim como aconteceu comigo. E nessa jornada, você pode chamar todo mundo que você gosta, que você considera e ama, para vocês praticarem juntos. Olha que bacana! E para quem já conhece, é uma oportunidade de reciclar. Porque já viu criar uma rotina na prática. E fazer novos exercícios, adquirir novos conhecimentos. E para quem não conhece ainda, é uma grande oportunidade de experimentar sem compromisso algum. E colher os benefícios para a sua saúde mental e a sua saúde física. E você vai ver que com apenas essas poucas aulas, você vai sentir, na prática, a diferença que todo esse conteúdo vai fazer na sua vida. As aulas, elas vão acontecer sempre às 21 horas. E vão ficar disponíveis por algumas horas para os inscritos. E caso você não consiga participar ao vivo, nós vamos enviar os links por e-mail para você, e nos grupos VIPs do WhatsApp. Então, topa fazer essa aventura comigo? E para você ver toda essa programação, é só se inscrever gratuitamente no link que está aqui na descrição do vídeo. Clica lá e vem comigo. Um beijo no coração. Eu espero vocês no dia 30 de junho. Gratidão por estarmos juntos com vocês. Namastê!